Olá pessoal aí, tudo bom com vocês gente? Começando mais um vídeo hoje aqui pessoal Seja bem-vindo ao canal Simão Pecuarista, né? Hoje é dia 8 de janeiro, né? De 2021 Tamo aqui pessoal, vamos iniciar o primeiro vídeo aí do ano aí, né? Da feira de gado aí E hoje, esse vídeo da agora vai ser da feira de corpos e ovelhas Confira aí os preços aí galera, tá certo? Vamos lá, pesquisa de preço R$250,00? R$150,00 Olha pessoal, R$150,00 aí, ó Bom na medida e com preço, né? Olha aí, porcada show aí, viu? Porcada toda boa e com preço aí, ó Eu não sei se as porcos não tá barato, mas... Tá um porco bom aí, ó A R$150,00 aí Muito obrigado, meu cidadão Deus abençoe tudo de bom, bom negócio aí, viu? Os porcados tá num preço bom aí, ó A R$150,00 Olha aí pessoal, mais uma... Mais uma porca aí, ó Gigante aí, viu? Boa na medida Olha só a largura dessa porca Benzadeiro, viu? É uma gigante aí Ô, meu cidadão, é uma bichona dessa quantas arroba, mais ou menos? Eu quero três Três, né? É gigante, viu? Três arroba Olha só Então é isso aí pessoal, vamos continuar Isso é bonito, né? De se ver umas coisas dessas aí É... O cidadão pediu R$1.900,00 nela Tá isso aí, vamos continuar aí pessoal Olha aí pessoal, mais umas criações aqui, ó Boa primeira aí, ó Ó, o cartãozinho vai botar É O cartãozinho tá a partir de quanto? Tá aqui A partir de 450 A partir de 450 reais aí pessoal Olha aí Aí a feira já Cedinho, mas a feira começou com tudo aí, tá certo pessoal? A galera tá animada aí Olha aí pessoal, pra vocês verem aí, ó Porcada show aí, ó Porcada boa primeira aí, ó Foi vendida a 250 reais, mais ou menos Essa média de preço aí, ó Não é uma coisa de certeza não, sabe? Mas foi nessa média de preço aí, mais ou menos E aí meu patrão, primeiro, ó Beleza Primeiro de luxo Olha aí pra essa porcada aí, ó Cidadão tá ali negociando ali os porcos A 220 reais aí o cidadão tá pedindo aí, ó Porcada boa primeira aí, ó Toda reitosa aí, ó Isso aqui acaba de dar trato É só crescido, vô Num grau Bora É só isso aí pessoal, vamos continuar aí, ó Com raça aí, ó Meio Pietran, né? Aí olha aqui pessoal, a porcada do nosso amigo Mané Bila aí, ó Porcada show aí, viu? Muito boa aí Deve ser na média de uns 200 reais aí, mais ou menos aí Aí sim, mano Tudo bom meu patrão Beleza, graças a Deus, né? É aqui na Léo concorrente, né? Tá vendo aí como é que é? Olha aí pessoal aí, ó As porcadas show aí, ó Muito boa aí, ó Nosso amigo Mané Bila As porcadas com raça, né? Aí a arrobação, pessoal, de porco Olha, tem esses porcos aqui também, mas eu não sei O rapaz não tá na realidade, né? Mas vocês veem aí, ó É porcou a partir de 220 a 250, eu acho Mais ou menos Se for Viu? E a feira tá boa Olha o movimento aqui da feira E aí, patrão O movimento aqui da feira aqui, pessoal Certo? Agora é cedinho O pessoal tá chegando agora, né? Olha aí, ó O pessoal tudo animado Descarregando animais ali Tá show Viu? E aí, meu patrão? Tudo bom? Beleza? É a quanto esses porcos hoje? A 220 A 220 Esses maiores E a 180 Menores Porcada boa danada Ali é a 300 Eu disse que era mais ou menos de 280 pra frente Ou de 220 Foi, pessoal? Eu disse isso aqui Até 250 Mas é 300 reais aí, ó Viu? E aqui, ó Porcada boa danada, ué? Porcada é coca Olha o comprimento desses porcos vermelhos Então é isso aí, pessoal Vamos continuar aí E aí, galera? Aqui, tô escrito aí No canal do Simão Pecuarista E vou mandar um alô pra minha mãe Maria E é isso aí, meu amigo Muito obrigado pelo carinho Só tenho a agradecer aí, viu? Desenrolado e aí, pessoal Aí é testado, viu? Obrigada Valeu, meu amigo Olha aí, pessoal Uma porcada show aí, ó Do rapaz aqui É inscrito no meu canal E acreditando no meu canal também, né? Graças a Deus E só tem resultado positivo É a partir de quanto tá aqui A sua criação? A partir de 400 450 A partir de 400 A partir de 450 A 1300 A 1400 aí É gigante, né? Com preço Na faixa de 400 Tem um pequenininho desse aqui Com esse pretinho ali 180 Olha aí, pessoal Viu? Porcada boa mesmo Aí, ó Os portugues aí Ele também arruma Pessoal Matriz E reprodutor, viu? Piatrana, é isso? E daqueles brancos Não é aqueles porco brancos Eu não sei nem Como é o nome daqueles porco brancos? Como? Lojo White Lojo White Pronto, pessoal Ele arruma, viu? Aí, se vocês quiserem Tu quer deixar o contato, não? O contato é 0819 9132 3465 DDD 87 Né? Falar com 81 DDD Falar com o Rodrigo Mas só ligue realmente Se tiver interesse Tá certo, pessoal? Porque é muita gente Que liga e acaba Perturbando um pouquinho Às vezes Olha aí, pessoal Mais umas criações Que coisa linda E eu quero agradecer Aí o carinho Dos inscritos O pessoal Vindo para a feira Comprar animais Olha só Que carneirinho lindo É uma marrazinha Parece Coisa linda Olha só Uma cidadão É a partir de quanto? Tá aqui 650 Paredes Cabo É a vermelha Olha que coisa linda Aí, pessoal A vermelha É uma mestiçazinha De doper, né? Muito boa Aí, ó Coisa linda Viu? Animais De primeira qualidade E aí? Beleza? E aí? Muito obrigado Meu cidadão Olha aí, pessoal As criações aí Do cidadão Aí, ó As criações boas Tudo pareidazinho Aí, ó As boas Só tem um carneiro Aqui, ó Viu? Ô, meu cidadão É a partir de quanto? Tá aqui, só as uvê? A partir de 250 A partir de 250 E o carneirão bonito desse? Carneirão desse é 400 400 reais aí As uvê do rapaz aí, ó Boa mesmo Meu cidadão Muito obrigado Pelo carinho aí, viu? Precisando eu poder ajudar Nós das ordens Viu? Deus abençoe Então é isso aí, pessoal Vamos continuar aí Olha aí, pessoal A partir de 150 reais aqui, ó A partir de 150 reais aqui, ó As carneiradas Boa, viu? Boa mesmo Olha só esse carneirinho aqui Como é bonito Olha aí, ó O cabo quer fazer uma boiada De borrego Mestiçozinho de doper Olha aqui, ó A partir de 150 reais aqui, ó E olha ali, pessoal Ali Show, viu? O rapaz aqui Eu só tenho a agradecer O carinho aí dele, pessoal Ele sempre deixou filmar Desde o começo Que ele deixou eu filmar aqui As criações dele Eu só tenho a agradecer aí Viu? Olha aí, ó Só criação boa Olha só mais uma criação aqui Uma cabrazinha aqui, ó Essa cabra, ela tá buchuda aí ou não? Tá buchuda? Tá pedindo quanto nela? 300 300 Olha aí, pessoal Vai ter preço de vender, né? É só a pedida, só Ela tá mais ou menos Quanto tempo de buchuda? De 2 a 3 meses Mais ou menos Olha aí, ó Pode começar aí também? Olha aqui, pessoal Um V aqui, ó Paridazinho É um borrego, é? Ó É Tá pedindo quanto nela? 450 Paridazinho aí, ó Com borrego aí Olha aí, pessoal Aqui, ó A família Severo aí, ó Testada aí, ó Beleza? Olha aqui, pessoal O gelo tá aqui Carneiro bom aí, ó E com uma cascava Paridazinha com dois E aí, beleza? Da hora? Aí, aqui é a quanta, Sousaq? 600 600 Paridazinha com dois E aqui tem Então, umas cabras aí, ó E cabra de 200 150 hoje A partir de 150 É As cabras É aquela grandona ali Da ponta maior É um bode ou uma cabra? É um bode, né? É um bode É a quanta, bichão daquele? 250 250 reais aí, pessoal Olha aqui, ó Olha aqui, ó Tem um carneiro aí Da corda Um carneiro 450 Os carneiros aqui, ó Da família Severo aí Testado, pessoal É isso aí, meu patrão Na hora Muito obrigado aí pelo carinho, viu? Na hora, filha E como sempre, pessoal Eu sempre falo pra vocês Chegando aqui Podem falar com os Através do meu canal Que tem aqui o desconto Beleza, meu amigo? Não tem uma vantagem, não Olha aqui É a partir de quanto aqui Essas criações hoje? Aqui é a partir de 250 250 reais aí É uma regada boa Uma regada topada aí, ó E o carneiro é um bonitão desse Esse daqui é 350 350 Esse carneiro aqui, ó A gente tem a 200 Descobada Aí, ó Bonito que show aí As criações dele Muito obrigado, galera Deus abençoe vocês aí Valeu, meu amigo irmão Valeu, meu patrão É isso aí, pessoal Vamos continuar aí, ó Vocês podem ver, ó Chegando só a criação boa aqui, pessoal Só As criações da arrumada, viu? Aí Tá isso aí Vamos continuar aqui Primeira Tem essa cabra aqui, pessoal Tem essa cabra aqui, mas eu não sei de quem A cabra não, olha A cabra é bonita aí Primeiro, meu patrão Olha aí Olha aí Hoje aí, ó É Olha aí, ó Testado aí, ó Olha aí, ó Olha a partir de quanto aqui, meu patrão? Isso é a partir de Isso é a partir de 3%, 220, tem de todo o preço De 220 É 220, mas tem 3% aí É Aqui é Black Friday É, aqui não tem coisa não É um carneirinho desse aqui Um borreguinho desse aqui É um borreguinho desse aqui Sim 70 conto É É pra vender É isso aí, pessoal Vamos continuar aí, ó Olha aí, pessoal Uma rascuração do cidadão aqui, ó Boa primeira aí, ó Vamos ver se nós Filmar aqui direitinho Olha aí, ó Esse carneirão bonito aí O senhor tá pedindo quanto neles? Tá pedindo quanto neles? Pedindo quanto neles? 1.300 reais aí, pessoal Vou dou isso aí, ó Muito bom Esse é mais um vídeo, pessoal, hoje É A feira ainda é cedo aí Ainda tá chegando bastante gente Tá certo? E É na médiazinha de De 17 a 20 reais O quilo do carneiro Da E por que E por que Na média de 180 a 200? Tá certo? E aí